O evento é gratuito e está sendo organizado pela Faculdade Uninasal em parceria com o Programa Jovem Aprendiz. A programação vai ser realizada no auditório da instituição a partir das 8h30 da manhã desta quinta-feira. A iniciativa é votada para os gestores de recursos humanos, empresários e gerentes, mas também é aberta para outros profissionais. A coordenadora de curso da Uninasal, Alana Cristina da Silva, explica um pouco mais sobre o evento. O tema traz como perspectiva gestão de performance. Nós teremos o palestrante especialista de gestão em negócios, Alisson Hildegard. A perspectiva é que vocês participem conosco desse momento para trabalhar gestão de performance em carreiras. Com isso, o nosso evento será gratuito e terá certificação. Seguiremos todos os rigores sanitários exigidos com relação à Covid. A coordenadora destaca ainda como os interessados podem realizar as inscrições. Para participar do evento de forma gratuita, você deve se inscrever no nosso e-mail da nossa atendente, caroline.soares.mauriciodenassal.edu.br. Participe conosco. Lembrando que o evento vai ter início a partir das 8h30 da manhã desta quinta-feira no auditório da Faculdade Uninasal, Breno Austin, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.